Olha, agora, mais uma vez, o mundo dos negócios. Nosso comentarista de business, Bruno Meira, aqui nos estúdios, novas informações sobre a Itapemirim, que suspendeu as atividades nesta sexta-feira. E, aliás, o fim de semana foi de caos, principalmente aqui em São Paulo. O que a empresa alegou e quais são as consequências para os turistas? É verdade, Tiago. Fim de semana de caos. Desde sexta-feira, os passageiros com viagem marcada no dia e que ficaram órfãos de seus bilhetes, e também os outros passageiros dos 500 voos marcados até 31 de dezembro questionam o que aconteceu com a companhia aérea para, da noite para o dia, suspender as atividades. Os clientes talvez não sabiam que a empresa passava por uma sucessão de problemas desde o lançamento da operação, feito há seis meses pelos céus do país. Atrasos de salários e benefícios dos funcionários, como o vale-refeição, o plano de saúde dos funcionários foi suspenso desde o início de dezembro, dívidas com fornecedores, descumprimento de horários, cancelamento de voos e envios de dados errados sobre número de passageiros para a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Ou seja, era uma sucessão mesmo de problemas que ela estava enfrentando desde o lançamento e que muita gente, cerca de 40 mil passageiros, é a estimativa, que foram atingidos com voos marcados até dia 31 de dezembro. Você falou sobre a ANAC, que é o órgão que regula esse setor aéreo no país. Há muitos anos a gente fala que é um grupo que tem interferências políticas. O que a ANAC pode fazer num caso como esse? Bom, Tiago, a ANAC suspendeu na noite de sexta-feira o certificado de operador aéreo da ITA, horas após a empresa anunciar a paralisação das operações. Sem documento, a empresa não pode voltar a voar. Em nota, a companhia diz que a ANAC já tinha sido informada da ação. Nós questionamos na manhã de domingo a ANAC. Como o órgão liberou uma empresa que não tinha experiência em aviação, porque nasceu como empresa rodoviária, e pior, enfrenta um longo processo de recuperação judicial e ainda num setor que exige forte investimento, setor aéreo. Na noite de domingo, a ANAC nos respondeu e informou que os questionamentos enviados serão apurados com as áreas técnicas da agência e elucidados ao longo da semana. No momento, a agência afirma que acompanha a realocação dos passageiros oriundos dos voos da ITA de domingo, que optam pela reacomodação. Repetindo, eram 500 voos, são 500 voos programados até 31 de dezembro e a estimativa é que 40 mil passageiros serão atingidos pelo cancelamento das operações da Itapemirim. A Itapemirim tem sete voos incorporados à sua frota e chegou a operar em 14 aeroportos. Antes do lançamento, a companhia anunciou que tinha planos de incorporar 50 aviões para 35 destinos no Brasil. Agora, vai voltar às estradas do Brasil, muito mais enrolada do que quando entrou no sistema aéreo brasileiro. Exatamente. Tudo isso nessa reta final do ano para piorar ainda mais as condições dos passageiros. Valeu, Bruno Mair, nosso comentarista de business aqui no nosso Jornal da Manhã. E daqui a pouco a gente vai conversar com o senador Marcos Rogério. A reta final do ano, o fundão eleitoral e todos os assuntos do Congresso Nacional nesse fim.